Fala Carlão, o programa Qualidade do Leite começa aqui da DSM, é uma noite de gala, noite de premiação, é a noite da prateleira de cima. Eu estou aqui com o Mauro Sérgio Souza, ele que é o gerente da unidade pecuária da Frisia. Tudo bom, querido? Tudo jóia, graças a Deus, é um prazer estar aqui participando com a DSM dessa festa bacana. Pois é, e o Mauro fez uma palestra aqui, show de bola, mostrou números interessantíssimos e eu queria que você falasse um pouquinho do que é essa divisão, em primeiro lugar, essa divisão pecuária lá da Frisia. Bom, a cooperativa Frisia trabalha em vários setores, sinicultura, agricultura principalmente, mas leite é um negócio importantíssimo para a cooperativa e a gente coordena essa divisão, gerencia essa divisão. E o nosso foco hoje aqui foi trazer a nossa experiência para os colegas da cadeia do leite do Brasil todo, que a DSM está aqui homenageando, para mostrar que vale a pena investir em gestão dentro da propriedade leiteira, para obter melhores resultados financeiros, mas focado muito na questão da qualidade do leite. Pois é, eu estava vendo os números que você apresentou, eu estava vendo lá que houve um crescimento, o produtor está ficando um pouco maior, o produtor está produzindo mais. Eu não sei se o produtor está maior ou ele está mais eficiente, eu queria saber de você. Eu acho que tem as duas coisas, a eficiência vem crescendo dentro do processo produtivo, a gente demonstrou isso aqui através de números da cooperativa Frisia, mas também está acontecendo o aumento do volume de produção, a gente percebe que o produtor da pecuária leiteira tem aumentado cada vez mais a produção e a gente tem percebido que tem se especializado cada vez mais. Isso tem marcado, tanto que nós temos uma redução do número de produtores na cooperativa, mas temos um crescimento importantíssimo no volume de leite. Hoje nós estamos trabalhando aí com a produção diária de cerca de 700 mil litros. E o produtor de leite, ele está ficando cada vez mais, digamos assim, tecnificado, procurando produtos que dê melhor rentabilidade, como é que você está vendo isso? Sem dúvida, quando a gente fala em investir em gestão, o produtor cada vez mais investindo em gestão, ele procura tomar melhores decisões. E na carona dessas melhores decisões tem a adoção de melhores tecnologias. Com certeza, hoje se busca o supra-sumo da nutrição, se busca o supra-sumo da genética, do manejo, da tecnologia de instalações. E nós temos focado muito em melhorar a gestão para acompanhar toda essa tecnologia que está sendo disponibilizada ao produtor. Maravilha! Vocês são um caques. Quantos litros de leite por dia a Frisia está coletando? Hoje são 700 mil, cerca de 21, quase 22 milhões de litros por mês. Olha, 22 milhões, isso vai dar quanto por ano? Vai dar quase 300 milhões, é isso? Não tanto, mas acho que o importante é assim, é a gente trabalhar cada vez mais a sustentabilidade do negócio. Nós não temos tantos produtores em número, hoje são cerca de 280 produtores. Mas a nossa média de produção está próxima a 2.500 litros por dia. Então isso ajuda a dar uma certa escala que favorece a viabilidade do produtor. E a cooperativa está sempre junto com ele para ajudar ele a ser cada vez mais viável. Quer dizer, a média de vocês não é média, é excelente, né? Acima da média. Com certeza não é comparável com média Brasil, né? Então tem produtores muito grandes, tem produtores um pouco menores. Mas a nível de média, com certeza é uma cooperativa, a região dos campos gerais, com as cooperativas que estão lá, tem essa característica. Não são tantos produtores, mas são produtores com muita história, com muita estrutura, com muita tecnologia e com certeza com bastante volume. Ô Mauro, obrigado pela sua entrevista. Eu que agradeço. É isso aí, gente. Falei aqui com o Mauro, um craque lá da Frisa, que falou aqui nessa festa de premiação da DSM. E esse Fala Carlão vai ficando por aqui.